Música Investir no município é melhorar cada vez mais a vida dos moradores. Nesta quarta-feira, 16 de maio, foi inaugurada em Linhares, norte do Espírito Santo, uma unidade saúde da família. Com 600 metros quadrados, o local possui consultórios médicos, odontológicos, farmácia, salas de observação, curativos, vacinação, além de ambientes administrativos. Uma unidade tão bela como essa, isso é uma proposta do governo do estado de fazer com que a saúde chegue a todas as pessoas da melhor qualidade possível. 1 milhão e 165 mil reais foram investidos por meio da Secretaria da Saúde. Aqui, cerca de 6 mil pacientes serão atendidos. A meta do governo do estado é que 73 unidades saúde da família sejam entregues em 47 municípios até 2014. Durante a visita, também foi assinado um convênio com a Associação dos Deficientes Físicos para a construção de uma quadra esportiva no valor de 586 mil reais. Durante a solenidade, foram assinados convênios para a construção de mais três unidades saúde da família no município. O governador Renato Casagrande também visitou em Linhares a obra de construção da ponte que liga o bairro Shell a Interlagos. A ponte, que irá beneficiar aproximadamente 40 mil pessoas, já está 70% pronta. A obra recebeu investimento do governo na ordem de 15 milhões de reais. A previsão é que seja entregue em julho deste ano. Durante a solenidade, estiveram presentes o governador do estado, Renato Casagrande, o secretário de saúde, Tadeu Marino, o prefeito, demais autoridades e a população. Uma obra gigantesca, a obra da ponte que liga o bairro Interlagos ao bairro Shell. Vamos dar ordem de serviço a mais três unidades saúde aqui em Linhares. Então é um grande investimento aqui na cidade. Obrigado. Obrigado.